um pouquinho da cripta do álbum Apples of the Soul no meu canal do YouTube tem uma análise que eu fiz no meu programa Rafa Comenta onde eu falo faixa a faixa todos os clipes da época que eu tinha esse disco é muito legal de primeiro disco da cripta elas já vêm com tudo uma produção muito legal e assim, o disco de estreia é muito impressionante é uma banda vale muito a pena um disco pra quem gosta de metal mais extremo, um death metal a Fernanda reaprendeu a cantar pra esse disco é incrível ela reaprendeu a cantar da época que ela era da nervosa ela mudou o jeito de cantar então, teve todo esse reaprendizado todo trampo enfim, vale muito a pena esse disco várias músicas boas acho que a melhor música é a última se não me engano acho que é Rise não lembro agora Rise from the edge é, from the edge sabe qual que eu gosto desse álbum? eu acho que é a Possess é isso, tá certo essa música da hora tem várias músicas boas tem várias músicas e eu queria falar um pouco e a Kali também, né eu queria falar um pouco sobre o trabalho eu queria falar um pouco do trabalho que a Luana fez nesse álbum, né mano que é cabuloso, né é sensacional assim, eu sou batera também e as coisas as levadas que ela traz tanto os blast beats como as viradas tem uns contratempos cabulosos e daí tem uns andamentos cadenciados e os outros mais rápidos tudo, mano encaixa perfeitamente tanto com as partes mais pesadas quanto as partes mais melódicas porque tem uma melodia tem muita melodia no som da cripta aquela melodia meio do death metal sueco digamos assim e cara não tem o que falar esse álbum pra mim é maravilhoso é incrível também o que eles o que tanto a Luana o que elas todas fizeram nesse disco é sensacional acho que é isso a Tainá eu acho que a Tainá que fez tem muitas bases de guitarra que é que é muito lembra assim tem esse esse quesito que você falou do death metal sueco mas tem também um pouco de Morbid Angel assim, cara pode crer tem essa mistura cara e é muito bom assim bom demais verdade mano esse disco tá incrível verdade mesmo concordo não sem contar o profissionalismo das meninas não tem pra onde quando elas vieram aqui pra Rio Branco dia 24 de junho ano passado lá no estúdio foram recebidas de limusine né pela produção pelo bala queria mandar um abraço enorme pro bala padula que toca com a gente e tal um excelente baterista excelente basquista ele e o Igor da API eles né estavam produzindo trouxeram as meninas de limusine e tal e eu fiquei assim mano eu fiquei muito muito encantada com o profissionalismo de todos você viu esse vídeo Alfa finalizou tá ligado finalizou o vídeo certinho deve estar no Instagram eu acho da Fernanda meu Deus olha como a gente foi recebida ela falando é muito louco foi o Igor né Igor da Pecha Produções quem trouxe quem levou a cripta aí foi o Igor e o Bala né pode crer o meu meu noivo Matheus inclusive foi road das meninas também eu enchendo o soco tipo assim não deixa mas assim foi muito corrido que elas vieram tocaram na mesma noite já pegaram um voo pra ir pra outra cidade eu não lembro direito se foi foi pro Mato Grosso ou foi pro Maranhão mas assim era naquela fase da turnê e Nossa Senhora pessoal foi assim foi mágico no meio no meio do set teve coro de Fora Bolsonaro tudo assim foi foi um momento mágico e Nossa Senhora não tem é sem é sem palavras é uma experiência eu fui lá mais como como grupo mas a gente não deixa de reparar tipo assim como que é a performance delas né questão de de sâmina de interação entre elas a Luaninha botou no chinelo todos os bateristas aqui do Acre somente com certeza ela chega ela chega com a baqueta papapá eu falei gente é uma humana ou é um polvo como que é isso muito boa a Jéssica também maravilhosa nos solos a simpatia a Tainá naquela base dela e a Fernanda cara a Fernanda eu vi um vídeo ela ela humilha ela humilha ela humilha ela é um doce ela humilha ela é cantando Nightwish ela é cantando Amy Winehouse mulher consegue fazer um aquele registro de apito ela relatou uma vez ela tava treinando pro gutural ela tava fazendo registro de apito eu falei mulher como foi uma deusa tem um vídeo dela que saiu cantando Nightwish né caramba é incrível ela cantando Nightwish e tem outro vídeo eu não lembro aonde que eu vi mas até comentei no grupo também do Dark Mames né que ela cantando Queenstrike né mano mandando muito tá ligado detonando mas eu não lembro onde que eu vi foi tem um disco que ela faz participação e é é uma banda daqui de São Paulo chamada Fantasma com dois t's e ela canta blues e ela canta limpo agora eu não vou lembrar o nome da música mas é um disco que tem poucas músicas são seis músicas só e é tem uma música lá que é é um bluesão assim só que é bem pesado assim tem umas bases bem pesadas de guitarra e ela canta limpo quer dizer limpo não limpo assim mais Lina Simone sabe é tem um drivezinho assim e é fenomenal assim muito bom bom demais verdade ela canta muito ela falou que 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 além da cripta ela gostaria muito de ter uma banda de metal espadinha power metal aí sim e depois vão lá ver a resenha que o Rafa fez do disco Crypto Echoes of the Soul no canal Rafa Comenta tá Rafa Comenta ou Rafa Alworth Rafa Comenta o canal é Rafa Alworth pode pode buscar Rafa Comenta ou Rafa Alworth tem a playlist também né do Rafa Comenta é o é o segundo Rafa Comenta que eu fiz agora agora é eu de novo eu acho que é o último hein que eu vou falar que é esse daqui eu achei essa capa maravilhosa mano achei essa capa maravilhosa velho que é da banda escrota e o é um é single não é é um single um EP né eu acho que não tem eu acho que tem umas seis ou oito faixas é um EP que é o EP terror e cara aqui é aquele flash metal na escola do 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 sacrifice do do violator assim tá ligado é maravilhoso o som que elas fazem nesse nesse EP velho é maravilhoso né e assim e tem outra além dessa pegada mais revival eu também senti que tem umas pegadas assim meio meio desmembrer meio blood metal no som sabe tem aquelas guitarras meio ser elétrica até assim sabe e cara recomendo muito aí escrota terror terror é não tenho o que falar quem gosta de trash metal aí aquela pegada rápida batistaca né skunk beat tupá tupá com vocalzaço assim tipo aquele vocal mesmo quase um do do obituário assim sei lá uma mistura assim tá ligado cara recomendo muito aí o EP terror foi esse foi esse EP aí rapaz é esse EP aí eu eu finalizei ele pra mandar pra gravadora pode crer eu ouvi ele antes de sair cara foi mó tipo eu falei puta não acredito que eu tô ouvindo isso antes de todo mundo assim eu tipo caramba eu tô arrumando o negócio pra ir pra pensar cara pra ir pra fábrica aí eu arrumei assim as faixas eu ouvi acho que são seis faixas se não me engano e cada cada música é inspirada em um filme de terror diferente e por isso que é essa capa aí né e é legal demais tem a participação do tem a participação do 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 tem 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 e é legal que a escrota tem ela tem a vocalista lá principal mas a outra mocinha às vezes ela canta uns pedaços também então dá uma variada no vocal na prática é quase duas vocalistas ela se alternando um pouco pode crer não cara tá bom pra caralho e pode posso falar outra coisa esse aqui tem sete faixas foi o trabalho que eu mais gostei da escrota esse o som tá mais legal tem um som mais legal assim é divertido sensacional e essa capa tá maravilhosa maravilhosa essa capa tá ligado muito foda muito foda muito foda eu sou muito animado cara muito animado pra você ouvir fazer uma caminhada de repente sabe você fazer alguma coisa é verdade você fazer alguma coisa pra você se mexer assim você bota isso aí você sai andando sai limpando a casa assim é isso que diz verdade muito bom eu acho que é o último ano da Bárbara é é o meu meu último é o último álbum da Healy Die que eu tenho a versão física aqui por casa mas eu não consegui achar e a Healy Die é tem no metal é uma espécie né uma espécie de um sapo da onde se extrai o veneno campô e tal eu sou nomeada uma espécie endêmica daqui da da Amazônia e é o último deles é foi o último deles e assim é um é um gutural é um vocal bem pesado eu acho assim extremamente bem estruturado a Aldine que é a vocalista ela pra mim é uma referência daqui do Acre ela é uma referência porque ela enfrentou muita coisa pra estar do lugar que ela está hoje e tem a faixa Hell is Hollow que inclusive eu ajudei a traduzir ela a letra ajudei a traduzir a letra num tempo que eu nem sonhava que eu ia entrar mesmo de cabeça pra ser vocalista e tal eu ajudei os meninos a traduzir e fala muito assim cara o inferno ele está vazio porque os demônios nem habitam aqui que a gente está vivendo uma sociedade tão tão podre e isso assim acho que eu não me engano esse álbum foi lançado em 2018 2019 e assim a gente ainda está né estamos estamos rising from the ashes de toda essa essa enchente assim de coisa ruim que vem acontecendo e cara do jeito que estava aqui realmente estava vazio o inferno estava vazio estava tudo quanto é demônio coisa ruim andando aqui na terra verdade o que eu acho legal é o solo dos meninos do do Herberson e tal o baixo do do Anderson extremamente assim aquela coisa que conversa junto com a bateria e a guitarra e aquela a voz da Aldine e apesar de ser o pessoal dizer ah essa voz mulher é só lírico ou gutural ela faz um gutural ela faz bem feito ela faz bem feito faz bem estruturado é uma coisa que ela estudou para isso para estar nesse lugar então assim para mim é uma referência eu não ouço assim todo santo dia mas é uma coisa que eu boto para ouvir e eu gosto porque a gente tem que não é só a música pelo menos não sei se para vocês é também isso que a música não é só você estar lá apertar o play e vai ouvir tipo esse som é legal não eu gosto muito de olhar a letra de saber como foi o processo da montagem como foi para ir no estúdio gravar qual foi o perrengue da produção como é que é no show como é que é a versão ao vivo como que a pessoa vai se apresentar ao vivo como que é a performance então eu olho tudo isso eu sei que é para a gente estar comentando logo mas eu eu vou sempre além eu vou eu divido um pouco da coisa mas é bem isso assim quando você vai ver ao vivo realmente é aquilo que você ouve no estúdio e mais não para menos é para mais é uma experiência você estar lá inserido e eu acho muito legal que é um álbum de qualidade é um álbum que foi pensado com carinho que se não fosse as circunstâncias eles iam fazer até a turnê em São Paulo e deu ruim porque veio toda a pandemia não sei se não sei se vai contra as diretrizes falar sobre a pandemia e tudo mais aconteceu na vida de todo mundo aí eles não fizeram a turnê mas mereciam muito inclusive até saiu matéria sobre eles na Road Crew e tal e para mim marcou porque assim é uma coisa que eu são colegas meus né que estamos ali na mesma cena e tal e são pessoas que eu admiro e é isto e eu recomendo muito vocês ouvirem e vocês irem para o canal eles fizeram até o clipe da Hilly Dye mesmo com a Leal de Blanc então é um material extremamente de qualidade para quem gosta é um prateiro da hora a pegada é uma mistura de death metal com black né é isso não sei se eu estou certo com certeza pode crer é um death com black eu gostei da capa a capa está da hora tem uma uma sucuri aqui do lado aqui no não sei se dá para ver uma sucuri daí tem os muito louca essa capa muito louca então a gente pode realmente chamar de metal acriano que tem todos os elementos folclóricos e aquela coisa tipo assim cara a gente exige estamos aqui para fazer barulho para ferver e para para ser ouvido mesmo pode crer está certo foda demais legal hein meu só a dica foda só a dica foda eu acho que acabou acho que foi tudo aqui acho que foi tudo vamos ver foi tudo foi tudo daí foi tudo que a gente falou eu coloquei as capas que a gente ia falar porque a Bárbara fez a surpresa de mostrar para a gente ao vivo ela tinha falado comigo se se ia preferir fazer a lista ou fazer essa surpresa que foi muito bom muito bom todas as suas dicas aí foi sensacional aliás a dica de vocês foi só esponzeira só coisa foda muito massa sempre quando você puder voltar também aí Bárbara você está convidada beleza agradeço muito está convidada aí para estar aqui com a gente deixa eu só ver os comentários aqui que é do Juan comentando putz eu gosto muito do The Silent Force mas lá as músicas são mais de boas ele colocou entre aspas de boas a Karine falou Karine em Halloween saudades do estúdio por quê? como assim? porque ela está moradinho atentado ah tá pode o estúdio o estúdio Beer é é o beço de muitas bandas e todas toda quinta sexta sábado sempre tem banda nova semana passada teve semana passada teve um show acústico da Symphony Killer como é que eu não poderia deixar de falar da Symphony Killer da querida Suzy Ramos que ela atualmente a Symphony Killer é a única banda de metal sinfônico aqui no estado do Acre sempre com versões maravilhosas e inclusive eles fizeram estão fazendo show acústico também então sempre tem banda nova e tem as meninas também mais voltadas pro pop como a Cod Cake né que traduz-se pra bolinha de bacalhau deixa eu ver o que mais tem The Roxy The Roses The Roses é bem eu acho legal que é tipo uma menina a Vitória cantando Iron Maiden cantando Metallica então assim ela é muito legal ver a versatilidade dela ela toca às vezes um vocal mais agressivo às vezes mais suave então assim teve um evento eu acho que foi dia 4 dia 4 de março teve na Contraria que é um pub daqui de Rio Branco e foi com a The Roxy que era só sobre música de mulheres estamos no mês da mulher e foi assim eu não pude estar mas pelos vídeos que eu vi foi muito bom pode crer é nóis então muito obrigado a todo mundo aí que participou dessa live que foi maravilhosa a gente adora falar de música falar de underground falar de metal falar de punk metal punk metal espadinha etc a gente adora tudo isso e é isso mano muito bom mesmo estar com vocês com a Bárbara com o Rafael e foi maravilhoso só isso que eu tenho a dizer para vocês e eu gostaria quem puder se inscreve no canal se puder ajudar no pix tem um pix do canal que a gente deixa no comentário fixados também para ajudar eu vou colocar os links da Bárbara Maia também e do Rafael já está lá beleza e se inscreve aí e não esqueça de ver o vídeo da resenha da cripta que o Rafa fez no canal dele não esqueça hein galera obrigado por assistir até o final deixe o seu like o seu comentário e compartilhe esse vídeo pois ajuda o canal a crescer você também pode contribuir para o canal crescer e cada vez apresentar conteúdos com mais qualidade basta colaborar com qualquer quantia no nosso pix que está aparecendo na sua tela muito obrigado e até a próxima